Olá, tudo bem? Velocamente, uma série que estreou em 2023 é uma série As Bruxas de My Fair de Honey Rides. Essa série tem terror, fantasia e drama. Essa série estreou em 2023. A neurocirurgiã doutora Roman Fielding descobre que ela é herdeira de uma dinastia de bruxas poderosas assombradas por um espírito sinistro. Essa série estreou em 2003 no site de Rode Traumatóis. Teve crítica, teve uma aprovação de 46%. A Bruxas de My Fair de Honey Rides estreou em 2023 em uma série de drama, fantasia e terror. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau. Curte aí. Até a próxima.